Na busca de assegurar isonomia entre os 94 desembargadores de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça enviou um projeto de lei complementar à Assembleia Legislativa, com o objetivo de criar 20 novos cargos para a função de secretários jurídicos. Na justificativa, o TJ enfatiza que 70 magistrados mais antigos contam com dois profissionais na função, enquanto os demais contam apenas com um, o que exige tratamento igualitário. O Tribunal apresentou referências financeiras para cobrir a criação de cargos e, por conta disso, os deputados aprovaram na Comissão de Finanças e Tributação do Parlamento. O Tribunal de Justiça, no ano passado, tinha uma estrutura X. E, a partir de lá para cá, ele passou a ter uma outra estrutura, com mais desembargadores. Então, está havendo a necessidade de fazer uma adequação da estrutura organizacional do Tribunal. E foi isso que o presidente João Henrique Brasi enviou para esta Casa, que é o projeto de lei complementar do número 003, barra 2022. Ele tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado por unanimidade, houve o diligenciamento e, agora, nós votamos aqui na Comissão de Finanças, que é pela aprovação. Por quê? Porque atende a todos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito ao orçamento e ao financeiro. Havendo essa concordância dos membros, foi dado continuidade, foi aprovado e agora vai ser finalizado na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público.